Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês para falar um pouco sobre a LG C1 de 65 polegadas estou usando ela há 6 meses, resolvi falar um pouco para vocês sobre essa televisão ela tem HDMI 2.1, ou seja, ela entrega 4K a 120 Hz claro que você precisa ter equipamentos compatíveis como um Playstation 5 ou um Xbox Series X essa televisão existe sim no mercado brasileiro hoje já tem um modelo à frente dessa, que seria a LG C2 que provavelmente está um preço de uma perna ou de um rim aí no Brasil aqui também é um pouco caro com o lançamento desse novo modelo da C2, talvez você consiga pegar um bom preço na LG C1 e vou mostrar um pouco para vocês das imagens rodando no Playstation 5 a 4K e no Nintendo Switch que entrega Full HD galera, se você puder, deixa um like para poder ajudar aí o canal o like é uma gorjeta que você dá de graça você não paga nada para deixar o like, ajuda muito o canal então deixa um like aí se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal vou mostrar para vocês coisas básicas não vou mostrar muito sobre Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro aplicativo vou focar mais em game, que é o meu canal, é mais focado em game, ok? vamos ver um pouquinho sobre a imagem da televisão tanto rodando no Playstation 5 e no Nintendo Switch e no final, fala um pouco da minha conclusão bom galera, como vocês conseguem ver o preto dessa televisão é realmente preto vocês conseguem ver que está de dia, então tem alguns um pouco do reflexo, né? mas vocês conseguem ver que o preto realmente é preto esse modelo aqui tem 65 polegadas mas creio que é um tamanho legal para jogar então vocês conseguem ver os detalhes aqui isso aqui é só a parte de menu do Playstation 5, né? então vou colocar para vocês mudar aqui para o Gran Turismo a parte de cores, espero que esteja bem fácil para vocês conseguirem distinguir a parte de cor eu sei que por vídeo é diferente mesmo mas ela é bem... o preto é bem preto parece que ela apaga os pixels, né? ela é praticamente desligada essa parte preta aqui dela é praticamente desligada é isso que eu achei muito legal dela o preto é realmente preto em relação ao design dela, ela é bem fininha como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui ela é extremamente fina olha só a finura dessa televisão, galera e essa finura é só nessa parte do começo aqui, tá? ela não é toda assim não porque aqui embaixo ela tem essa parte aqui que ela tem um subwoofer integrado então ela fica um pouquinho tem uma espessura maior mas de ângulo aqui a gente está com o reflexo da janela o ângulo de imagem dela você consegue ver a qualidade de imagem independente do ângulo que você está vou colocar alguns jogos para vocês verem a qualidade nos jogos galera, aqui rodando o Elden Wing em modo performance para que ele rodasse em 60 fps vou mostrar para vocês as cores os detalhes, né? para ver o quão é bonito as cores dessa televisão muito boas mesmo vou tentar aproximar mais aqui vou dar para o personagem para vocês verem a qualidade de detalhes da tela é muito, muito legal muito boa as sombras o brilho é muito, muito bom confesso para vocês eu joguei o Elden Wing em outra televisão e nessa televisão realmente é fora da curva bom, aqui galera rodando o Gran Turismo 7 aqui de novo eu estou aqui em modo equilibrado tá? do Game olha a qualidade de imagem de cores é muito acima mesmo de outras televisões que eu já pude jogar vou deixar aqui para mostrar alguns cenários cores cores isso aqui foi uma corridinha que eu fiz para testar vou mostrar para vocês distante a imagem para vocês ver aqui o pessoal fala que a tendência é quanto mais longe você fica da televisão é melhor, né? que eu acho que eu tenho uma distância ok de novo aqui eu estou aqui numa distância legal estou mostrando para vocês que continua com a qualidade de imagem é que se eu for para o outro lado vocês vão ver um pouco de reflexo ó o reflexo da janela que é normal mas não é nada tão, tão grande já tive televisões que refletiam muito mais galera aqui rodando o Nintendo Switch como vocês sabem o Nintendo Switch ele oferece 1080p mas vocês estão vendo aí a qualidade de cor que ela consegue entregar meio que ela faz aí, ela tem um processador para deixar a imagem melhor mais bonita mais nítida colorida, né? claro que ela não vai conseguir fazer com que ele entregue algo em 4K não vai fazer porque o Switch ele não entregue em 4K aqui ó mostrando mostrando aqui um pouco para vocês aqui a avenida de Paris aqui na Gameplay vocês conseguem ver a qualidade de quão fica bonita a imagem do jogo, né? mesmo sendo em 1080p ela consegue entregar contraste imagem muito boa o brilho da imagem é muito bom as cores são muito boas, né? vou até aproximar um pouquinho aqui para tentar mostrar para vocês bom galera eu mostrei para vocês um pouco da imagem da televisão e agora eu vou falar o que eu achei dela bom, ela é uma ótima televisão como falei bons contrastes boas cores ela tem um subwoofer integrado então a qualidade de som dela é muito superior do que eu imaginava eu não imaginava que ela ia ter um som tão bom tem uns aplicativos normais para assistir séries e filmes quem gosta de Netflix YouTube Amazon ela tem uma boa velocidade na resposta dos aplicativos dela achei muito legal também um upscaling que ela faz de imagem é muito bom como mostrei aí a parte do Nintendo Switch e eu achei que vale muito a pena essa televisão a C1 ela já não é mais um modelo de 2023 na verdade no final de 2022 já foi lançada a C2 então se você conseguir encontrar por um bom preço eu te indico com toda certeza que vale muito a pena ter uma C1 o meu modelo é de 65 mas existem modelos menores e um pouco mais em conta eu vejo muita gente também usando a C2 que é um modelo já à frente desse modelo aqui C1 de 65 ela tem um painel a 120 Hz e ela usa HDMI 2.1 então para você jogar o Playstation 5 Xbox Series X ela vai entregar o máximo de performance espero que vocês tenham gostado do vídeo se curte esse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like maroto esperto valeu fui